Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre dupes. Um vídeo que eu já fiz duas vezes, escreveu eu aqui no canal, acho que foi duas, duas ou três vezes e é um vídeo que vocês costumam gostar muito, em que basicamente eu mostro-vos alguns produtos que eu descobri que são muito parecidos a produtos mais caros. Portanto, no caso, é encontrar aqui dupes de produtos famosos, ou que eu acho que são bons mais caros e eu descobri bastante nos últimos tempos e, portanto, o vídeo de hoje vai ser a partilhar todos estes dupes que eu descobri. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, antes do mais, devo dizer que muitos dupes eu já tenho nos meus primeiros dois vídeos, sendo que o primeiro vídeo já é super antigo, já tem para aí uns 5 anos e depois tem outro mais recente. Eu vou deixar aqui o primeiro e depois vou deixar o segundo para vocês verem, porque tenho lá... Eu não estou a repetir dupes nenhum, portanto, há aqui vários dupes, entretanto, que eu já mencionei e que não vou voltar a repetir. Isto é tudo coisas novas que eu descobri. Isto não são, obviamente, produtos que sejam completamente iguais, são produtos que são muito semelhantes, às vezes em cor, acabamento, performance, duração e efeito que deixam. Logo, os primeiros, que são os óbvios que eu andei a testar durante o ano de 2020, que são as paletas da W7 versus as da Uda Beauty. No caso, temos as originais, portanto, digamos assim, vou dizer as originais, que são as Uda Beauty Neon. Eu tenho a laranja neon e são 3, são as flanheiras, portanto, a cor de rosa, a laranja e a verde, sendo que custeiram as da W7 Vivids, que são um bocadinho mais pequenas e muito mais baratas, obviamente, mas, na verdade, são dupes das Uda Beauty, sendo que eu das W7 só tenho este verde, mas tenho uma amiga minha que comprou a rosa e a laranja das Vivids e deixam-me experimentar para experimentar lado a lado com a Neon, que eu tenho a original da Uda Beauty, e realmente são muito, muito, muito semelhantes. Claro, as fórmulas da Uda Beauty, como, aliás, eu já disse aqui no canal várias vezes, e acho que a maior parte da malta que tem paletas da Uda Beauty tem noção, a fórmula da Uda Beauty é muito melhor, muito mais fácil de espalhar, as transições são muito mais uniformes entre as cores e, na verdade, o pigmento é muito, muito melhor. Os metalizados da Uda são super cremosos e agarram logo à pálpebra. Estes são bem mais secos. Os neons são um bocadinho mais empoeirados e têm mais kickback. No entanto, estamos a falar de paletas que têm, estas custam R$29,90 e estas custam R$2,99. Acho que é R$2,99. R$2,99. Portanto, este é o primeiro dupe. De seguida, continuando no mesmo tema, porque a W7 parece que se especializou em fazer dupes da Uda Beauty, temos a W7 Bare All, versus, eu vou por aqui, a Uda Beauty Nude Obsessions Rich. Eu fiz um vídeo, portanto, mais uma vez aqui vem uma amiga minha que tem a original, tem a da Uda neste caso, e eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, em que eu testo de um lado do olho, faço exatamente o mesmo look e faço de um lado a da Uda Beauty original, a Nude Obsessions Rich, e esta que foi a que eu comprei, a W7 Bare All Raw. São mesmo dupes muito parecidos. No caso das Mint, que já lá vamos, e no caso das Vivid, as da Uda são, em todos os casos, aliás, as da Uda são melhores, mas no caso das Vivid e das Neons e das Mint e das Soft Hues, como são cores pastel ou cores muito vibrantes, nota-se muito, 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 muito a diferença em termos de pigmento e performance das sombras. No caso desta, eu acho que ainda assim é a que está mais semelhante, porque como são tons nude, têm pigmentações diferentes e muito mais fáceis de formular, com, se calhar, não tão bons ingredientes, e acabou... Esta acaba por ser, de todas as que eu experimentei, das da W7, tipo dupes da Uda, acaba por ser que tem a melhor fórmula, se calhar por causa das cores, não é preciso ser tão pastel, não é preciso ser tão neon, mas as cores destas, Bare All, sendo que eu experimentei também outra. Estas são, assim, as melhores em termos de todas. Mais uma vez, se andam de olho nas da Uda Beauty, que neste caso vocês têm sempre as três, estas, muito semelhantes. E claro, como vos estava a dizer, temos também as Soft Hues da W7, que no caso são dupes da Uda Beauty, as Mint Obsessions. No caso, acho que eram três cores, a rosa, não, exato, a rosa, a lilás e a mint, e eu comprei a lilás e a... a lilás e a mint. Pronto, mais uma vez, 3,99. 2,99, aliás, a mesma coisa, a mesma história, versus 29,90 da Uda. Obviamente que se estão de olho e não querem dar o dinheiro da Uda por uma paleta, têm sempre estas opções. Obviamente que têm que ter um bocadinho mais de paciência por causa da fórmula, mas em termos de cores, para brincar com cores, está ótimo. Ok, por fim, por fim, continuando a falar em Uda, temos, obviamente, as grandes que eu testei durante o ano 2020. Sinto, por acaso, esta eu acho que falei no ano 2019 e esta no ano 2020. Realmente são muito semelhantes, sinto que, no caso, esta aqui, mais uma vez por causa de serem tons mais nude, mais sóbrios, digamos assim, não tão pastéis nem tão vibrantes, é mais consistente do que esta, sinto que esta eu acho que está muito, muito bem copiada, porque esta tem cores bastante pastéis até e vibrantes, e a fórmula, na verdade, está mesmo, mesmo muito boa. E estas custam R$5,99, no caso, esta Total Eclipse é a dupe da Mercury Retrograde da Uda. A Mercury Retrograde acho que é 50€, e esta é R$5,99. Super, super parecida mesmo à disposição de cores. Obviamente, os metálicos da Uda são outro nível, mas esta está muito bem formulada, principalmente, para o tipo de cores que é. E esta aqui, a Socialite, eu já experimentei em 2019, creio eu, e na altura, eu acho que não fiz nenhum vídeo falar dela, portanto, digo-vos aqui que esta é um dupe da Uda Beauty Nudes. Eu acho que é nude, por acaso não sei o nome, mais uma vez vou pôr aqui. Muito, muito semelhante, sendo que, lá está, as que têm cores sóbrias, das mais baratas, são as mais fáceis, provavelmente, deles formularem, e acabam por ser as que têm melhor performance. R$5,99 também. Ora, e da seguida, temos dois glosses, um da Fenty, que custa R$19,90, que este é o Gloss Bomb, no tom Diamond Milk, que é, na verdade, um gloss, tipo, transparente, com purpurininhas brancas, que na altura em que saiu, foi... Bem, foi muito, muito, muito popular, é lindo de morrer, é literalmente sem cor, só um extremo brilho, e umas purpurininhas lindas de morrer. E eu, no Natal, um bocadinho antes do Natal, fiz umas primeiras impressões, que eu vou deixar aqui mais uma vez, em que eu descobri um produto da Revolution, da Makeup Revolution, que é, literalmente, a mesma coisa. Isto é edição limitada de Natal, que é um packaging lindo de morrer, no entanto, ele ainda está para venda. Este custa R$19,90, este custa R$6,00 ou R$7,99, é a mesma coisa. Mais de metade do preço. E este aqui tem mais, o da Fenty, se não estou em erro em termos de quantidade, com a cada forma, eles são exatamente iguais, literalmente, sem tirar nem pôr, eu vou vos pôr aqui para vocês verem lado a lado, são a mesma coisa. E até o packaging é bastante semelhante, sendo que a parte sim, obviamente, deste, tem, tipo, estes brilhos, mas, em termos de tão grande que é o packaging, meio toshanky, a tampa da mesma cor prateada, tipo, vidro transparente, é muito, muito, muito a mesma coisa, sendo que, obviamente, este é de edição limitada, é muito, muito mais barato, e este é muito mais caro, custa a volta dos 20€. Obviamente que a fórmula da Fenty é maravilhosa em termos de cremosidade, mas digo-vos que este, este não fica nada, nada atrás, e, na verdade, até gosto mais do cheiro deste, cheira a verteres original, portanto, very similar. E é muito difícil acabar com estes glosses, porque eles têm uma quantidade gigantesca. Continuando no tema Fenty, temos, também, que saiu na mesma altura, aliás, estes dois saíram juntos, este é o Diamond Bomb, no tom How Many Cairns, que é, literalmente, é tipo o gloss, portanto, completamente branco, neste caso, o luminador apenas mostra purpurininhas na vossa maçã do rosto, purpurininhas brancas, muito, muito bonitas, e, tipo, uma iluminação muito, muito, tipo, subtil. E as purpurininhas brancas são lindas de morrer. É, literalmente, é muito único. No entanto, encontrei algo muito semelhante, que, na verdade, isto é um dupe de um produto original que é da marca do Any Every Way, que é a Lunar Beauty. Eu vou pôr aqui o original. Este aqui é dupe em termos de produto e em termos de packaging deste aqui. No entanto, eu acho que os três, provavelmente, sendo que eu nunca se meto o da Lunar Beauty, mas, quer dizer, se este é imitar o da Lunar Beauty, o da Lunar Beauty, e este, estão de ser parecidos a este da Fenty. É, literalmente, a mesma coisa. Mais uma vez, um iluminador, tipo, com uma base esbranquiçada, que dá uma iluminação subtil, mas umas purpurininhas brancas lindas de morrer. Literalmente, ok, que este é o pequenino, mas há o grande, óbvio, mas eles, em termos de efeito na pele, são, tipo, a mesma coisa. E vocês veem na própria da Pen, que é a mesma coisa em termos de produto, em termos de brilho. O conceito é muito, muito semelhante. Quem aqui imitou quem? Se foi a Fenty ou se... Se a Fenty imitou... Quer dizer, se calhar não imitou, não se quiserem, se calhar simplesmente tiveram a mesma ideia. Provavelmente, a Fenty e o Many é que têm os grupos originais, vai, digamos assim, mas eu achei que este da Makeup Revolution era mesmo super, super parecido a este. E então, este da Fenty é o Diamond Bomb How Many Carrots e este da Makeup Revolution é o Glass Crystal Illuminator. E, obviamente, em termos de preço, este, o tamanho grande, obviamente que este é um tamanho pequenino, mas este, o tamanho grande, que vai ser mais ou menos no mesmo tamanho que este, custa R$36,90 e este aqui custa a R$7 ou R$8. Portanto, muito, muito semelhantes e mesmo em termos de fórmula, tenho a dizer que eles são mesmo muito semelhantes e o efeito que deixam na pele. Literalmente, o pão de um de cada lado é muito difícil identificar qual é qual. Se calhar o da Fenty tem umas purpurinhas um bocadinho mais finas e este aqui acaba por ser mais esbranquiçado em termos de pigmento base. Este aqui é mais transparentado com as purpurinas e este um bocadinho mais branco de base e purpurinas se calhar um bocadinho mais fortes, mas é muito difícil identificar qual é que é qual e eles são muito parecidos. De seguida, temos o produto mais icónico, creio eu, da Charlotte Silbury que é o Lápiz de Lábios no tom Pillow Talk que é o Lip Chicked Pillow Talk que é lindo e maravilhoso e literalmente o mundo inteiro ama, eu inclusive. Eu comprei o meu na altura mais acentuada, lá digamos assim, da quarentena do ano passado. Portanto, acho que foi tipo em maio, se não estou a erro, de 2022. Então, obviamente, tenho utilizado bastante, até porque o meu já está a ficar bastante pequeno. Tenho a dizer que este que eu já tinha da Rimmel, eles são duplos, são mesmo muito, muito parecidos. Obviamente, a fórmula da Charlotte neste aspecto é um bocadinho melhor porque é mais fina, este aqui é mais, parece mais barro nos lábios, se é que me entendem, fica mais espeso, transfere mais quantidade e fica mais grosso no lábio. Este é uma fórmula mais fina, este também dura mais, mas em termos de cor é muito, muito, muito semelhante, sendo que este ronda mais ou menos os 20€ e 20€ por lápis de lábios é puxadote, maravilhoso, mas este custa mais ou menos 20€ e este, eu acho que nem deve chegar aos 5€, que este é da Rimmel London, por acaso não lembro que eu até comprei este, mas este é o Exaggerate Leap Liner no tom 063 East End Snob e este é o Pelotalk, eles realmente lá de lado são literalmente, literalmente quase a mesma coisa. Obviamente que a fórmula deste é a melhor mas, e este aqui é retrátil, portanto, este é assim retrátil, o meu já está, tipo, já não tem quase nada e este aqui é da Fiart, muito, muito, muito semelhantes. E continuando em lápis de lábios, eu descobri 3 dupes, semelhantes, um bocado de dupes, vá, o original, o famoso Mac Quirk, obviamente que os lápis de lábios da Mac não são tipo os mais caros que há, não são tipo Charlotte Tilbury, no entanto, continuam a ser lápis de lábios caros, eu acho que eles rondam uns 16 a 17€ e o Quirk é tipo, eu creio que dos lápis castanhos mais famosos de lábios de sempre, Mac Quirk é um clássico. Este ano, eu descobri 3 dupes, sendo que o Vive é muito, muito semelhante mais barato, eu acho que eles são mais ou menos o mesmo valor, até não sei se o Vive não é mais caro, no entanto, a fórmula sem dúvida que eu mais gosto é a Vive, e depois descobri 2 muito baratos, um da NYX e um da Colourpop. Então, o original é o Mac Quirk que eu creio que rondou uns 16 a 17€, eu vou deixar aqui como sempre o preço, depois temos o Bark Lip Definer da Vive, da marca da Jamie Genevieve, eles são tão, tão, tão semelhantes que é inacreditável, sendo que a fórmula Vive é, neste momento, é a minha fórmula favorita de lápis de lábios ever, ever, ever e os da MAC eram os meus favoritos, portanto, olhem, se quiserem até ir para o carro, eu ia para o Vive, mas depois tenho 2 muito baratos que são super semelhantes, que é o da NYX Lip Liner no tom 814 Rose Brown e o da Colourpop Lip Pencil no tom BFF3. Estes 3 são, tipo, tão parecidos, super semelhantes e em termos de fórmulas, lá está, a minha favorita é Vive, depois Mac e entre a Colourpop e NYX, eu acho que ainda assim prefiro a Colourpop mas são todos maravilhosos e são, literalmente, a maior parte dos lápis de lábios que eu tenho são, neste momento, Mac, Vive e NYX, só não tenho mais Colourpop porque a Colourpop é um filme para mandar vir para Portugal mas são todos maravilhosos. E depois temos o melhor batom vermelho que eu alguma vez tive que está a acabar que é da MAC que foi uma edição limitada, portanto, este nem vale a pena ir empolcar, tenho que ir para o dupe. Este foi uma edição limitada de 2000 e... troca ou passos, não sei, deve ter sido para aí 16 ou 17, já foi há muito tempo, no entanto, eu tenho andado a comprar este batom porque é literalmente o meu vermelho favorito do mundo. Literalmente não é o melhor vermelho para mim, é aquele vermelho mesmo sangue profundo, elegante, lindo de morrer, que era da coleção de Natal, Harlem Mix e é o tom Salon Rouge da MAC, que é assim. Eu descobri, depois de não sei quantos anos, um dupe super, super semelhante, eu até não me importava de encontrar um dupe que fosse igualmente caro ou mais caro do que o da MAC, eu só queria realmente conseguir substituir este vermelho lindo, maravilhoso e estava disposta literalmente a pagar o dobro do preço se fosse preciso porque eu amo este batom e já não se faz. No entanto, qual é a minha surpresa quando eu descubro um dupe do super mercado super barato da Rimmel? Então, este da MAC custava 20 e tal euros, 20, 21 euros, que eu acho que é o preço dos batons da MAC, este da Rimmel é tipo 3 euros ou 4 euros, eu comprei o meu na MAC Beauty ou na Primora, nos dois, custa 3 ou 4 euros e é literalmente a mesma cor, não é o mesmo acabamento, o da MAC é um acetinado matte e o da Rimmel, ele supostamente também é um acetinado matte, mas é mais brilhante do que o da MAC, mas eles têm a mesma cor e no tubo, eu acho que eles no tubo não parecem ser tão semelhantes quanto são, parece que o da Rimmel é um bocadinho nada mais rosa e é um bocadinho nada mais rosado do que o da MAC, mas nos lábios eles literalmente transparecem iguais e eu não poderia estar mais satisfeita, literalmente este é o batom que eu usei no meu vídeo de coleção de perfumes que eu fiz há pouquíssimo tempo nos meus vídeos de achados de supermercado sempre que eu uso este batom ou este, qualquer um dos dois recebo sempre imensos elogios a dizerem-me que o batom vermelho é tipo dos melhores vermelhos que já viram e realmente eu concordo é dos melhores vermelhos e não tem nada a ver comigo o batom é lindo a cor é tipo o vermelho perfeito aqui só tem a mesma hipótese do barato portanto, não sei, não sei se querem queixar eu não me quero queixar acho maravilhoso amo este vermelho de seguida temos um fixador que eu comprei também no ano 2020 se não estou em erro neste momento eu não tenho o caro mas eu já vi tantas tantas vezes tantas vezes tantas vezes e na verdade este é um dupe super conhecido já há montes de gente a ouvir falar Urban Decay All Nighter que eu já tive mil vezes e curiosamente este da NYX é mesmo muito semelhante eu estava um bocado cética não vou mentir obviamente que o da Urban Decay acaba por fazer a maquilhagem durar um bocadinho mais tempo do que o da NYX no entanto este da NYX é poderoso ok e é super barato eu não sei quanta quantidade é que tem o da Urban Decay honestamente porque não o tenho de momento no entanto já tendo tido o da Urban Decay dezenas de vezes e tendo este agora devo dizer que eles são muito semelhantes obviamente se calhar em termos de tamanho versus preços até compensa se calhar o da Urban Decay no entanto em termos de acabamento e performance muito semelhantes o da Urban Decay ligeiramente mais duradouro mas muito semelhantes mesmo no aspecto que deixam na pele e obviamente se não quiserem tanta quantidade ou utilizarem muito menos setting spray e não quiserem fazer um investimento do da Urban Decay tem esta opção depois temos que falar aqui de dois sets de concilas sendo que estes dois são semelhantíssimos e são dos meus concilas favoritos ever sendo que o da Joy eu já falei milhantas vezes aqui no canal e este tenho falado mais recentemente porque é uma aquisição recente muito semelhantes o acabamento deste é mais bonito porque este tem tipo um perulado na fórmula no entanto em termos de conforto aplicação cobertura cremosidade tudo eles são super 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 parecidos sendo que obviamente este custa tipo o dobro deste praticamente este custa 39, 40€ se não estou em erro e este custa 22€ em termos de quantidade eles têm portanto o da Joy tem 4.14ml Jorge Armani tem 12ml por acaso não diria este duplicado para 8ml são 40€ portanto este acaba por cima mais barato olha a descoberta que nós acabámos de fazer pronto eu ia dizer-vos olhem comprei o da Joy não é tão luminoso mas em termos de cobertura é igual tem gestura cremosidade hidratação mas se calhar comprem o Lumina Silk porque tem muito mais quantidade plot twist pronto estes dois mais uma vez volto a dizer muito semelhantes agora aqui se calhar isto foi um dupe falhado a intenção era boa portanto se calhar comprem o Lumina Silk até porque tem um aspecto mais por lado e mais luminoso mas os dois são muito bons e continuando em concealers então temos aqui dois caros e um mais barato digamos o acabamento a cobertura e a performance são todas semelhantes mas este aqui seca mais a pele do que estes dois vale a pena mencionar estes são os três super semelhantes portanto vão para o que preferirem o da Dior o Forever Skin Correct tem aqueles aplicadores gigantescos extrema cobertura cobertura total tem obviamente o famoso Tarte Shape Tape Concealer também com aquele aplicador igualzinho extrema cobertura cobertura total e tem obviamente o da L'Oreal Infallible More Than Concealer o mesmo tipo de aplicador cobertura total este sim fica com um acabamento matte, matte, matte em termos de performance são todos muito semelhantes cobertura idem aspas, aspas e portanto aqui tem três preços diferentes para o freguês duram super bem tem exatamente o mesmo aplicador tem exatamente a mesma cobertura e fixam-se mais ou menos pelo mesmo timing portanto escolham o que preferirem seja de preço ou de marca são super 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 semelhantes agora falando em bases descobri aqui duas bases que salam da mesma companhia portanto as duas fazem parte do ar da chuva L'Oreal portanto do ar da chuva eu não sei se esta expressão se isso é português mas pronto existe em inglês o under the salmon brow as duas fazem parte da L'Oreal uma é a mesma L'Oreal portanto drugstore que é de super mercado e a outra é a Urban Decay que já está nas perfumarias é bem mais caro então estas duas são escandalosamente semelhantes tipo literalmente se eu fizer metade com uma e metade com outra shocking elas são tão 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 parecidas em termos de acabamento esta é um bocadinho mais hidratante ainda assim mas o acabamento luminoso é muito semelhante a cobertura é muito semelhante a textura tipo até a maneira como elas deslizam tipo na mão quando vocês a põem em termos de viscosidade tipo se escorrem igual a mesma tipo igual e também tem as duas excelente duração sendo que curiosamente as duas dizem 24 horas de duração obviamente o packaging é extremamente diferente e os preços também sendo que eu tenho estado a pôr o caro deste lado portanto esta se mostrou a ronda tipo os 40€ e esta ronda os 10 é um escândalo são mesmo 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 semelhantes ok estamos a chegar ao fim por fim tem dois pós que eu acho que são muito 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 semelhantes um da MAC que é um pó específico que eu adoro e eu descobri um muito parecido da Kiko eu creio que este pó vem sempre em edições limitadas mas há sempre este acabamento eles são tão parecidos oh my god sendo que este aqui acaba por deixar a pele um bocadinho mais luminosa do que este este matifica um bocadinho mais a pele mas o conceito que é um conceito muito específico e muito único é o mesmo este é o Blot Powder da MAC e este é o Perfecting Powder da Kiko é assim a textura destes pós é algo que eu não consigo bem explicar eles não têm praticamente cor este por acaso parece ter cor mas ele no rosto zero cor e este aqui está mesmo tipo branco ok e eles assim não parecem nada parecidos mas eu realmente eu dei por mim a saltitar entre um e outro depois pensei mas isto está a fazer a mesma coisa sabem tipo em vezes diferentes que estava a utilizar a maquiagem depois eu percebi-me que sim realmente eles são tipo a mesma coisa e mesmo na mão quando se faz e estes pós são mesmo tipo aqueles que se tem que sentir que é uma textura muito estranha iguais ok estes pós o intuito deles é serem completamente transparentes e reduzirem-vos o brilho do rosto e ao mesmo tempo aperfeiçoar-vos os pós portanto parece que eles não só tiram tipo oleosidade o aspecto oleoso como ao mesmo tempo parece que vos passam um filtro no rosto e vos apagam os pós é muito estranho não sei explicar de outra forma sem adicionar cobertura nenhuma portanto ele retira o brilho sem matificar completamente sente que este é o que matifica um bocadinho mais mas ainda assim ambos deixam uma luminosidadezinha na pele a textura mais fina que vocês alguma vez vão sentir na vossa vida são estes dois e o apagar os pós ao mesmo tempo que retira a luzidade aqui é tipo específico destes dois pós que fazem literalmente a mesma coisa é um escadão não sei quanto é que é o da Kiko mas a Kiko é muito mais barata do que a Mac este pó foi exclusivo da coleção Tuscan Sunshine no entanto já me disseram várias pessoas que este pó vem em várias coleções diferentes com o mesmo nome com packagings diferentes e este é permanente blotting powder sendo que este anda nos 30 e tal euros e este de certeza que não deve passar dos 10, 15 estão semelhantes e para quem tem peles oleosas isto é um must e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de me dizer mais nos comentários se já experimentaram algum destes produtos algum destes produtos é dos vossos favoritos vão experimentar algum dupe que está aqui e não vão conhecem mais algum dupe destes que eu falei aqui imaginem conhecem outro dupe deste digam tudo em baixo quero sempre saber as vossas opiniões nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo espero que tenha sido muito útil não se esqueçam de subscrever e prestar o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo